Que circuito é esse, Noc? Esse aqui é um circuito que ele é um painel de um produto com o qual eu sou desenvolvedora, que eu participo do desenvolvimento. O produto se chama Electroblocks. Eles são bloquinhos que funcionam como componentes eletrônicos para ensinar crianças, jovens e iniciantes na eletrônica sobre como fazer seus primeiros circuitos. É um produto bem bacana, um produto educacional, como se fosse um kit de robótica educacional. Pode ser inserido em escolas, pode ser só para brincar, pode pensar no seu sobrinho alguma coisa sobre eletrônica. E é um produto que nasceu com o apoio da comunidade no ano passado, por meio de uma campanha de lançamento por encomenda, por arrecadamento coletivo, parecendo com o que os gringos fazem no Kickstarter, por exemplo. Foi um grande sucesso, fizemos o nosso produto acontecer e conseguimos encomendar um lote produtivo. E agora, neste momento, estou finalizando, montando as placas que foram encomendadas por um cliente nosso, que eu preciso entregar. E daí eu estou aqui montando, conversando com o chat, batendo papo enquanto a gente vai fazer essa montagem. De onde saiu a ideia dos eletroblocks? Olha! Há muitos anos atrás. Sei que aquilo é bem histórico. Deixa eu te contar. Eu e o Eduardo, que é um sócio, nós fomos bolsistas da universidade em um laboratório de pesquisa chamado Laboratório de Inovação Tecnológica na Educação. Laboratório Light. Lá, a gente começou a ter contato com estudantes da aula. Nós éramos instrutores de robótica educacional, sim. E daí lá a gente tinha bastante contato com estudantes, a gente dava as aulas, a gente sempre teve muita liberdade para desenvolver essas aulas, para evoluir isso, para, tipo, sentir mesmo como é que era esse negócio de ser professor, de passar o conhecimento adiante e tudo mais. porque a gente também estava fazendo pesquisa enquanto a gente estava fazendo isso. E em determinado momento a gente começou a perceber que a área de eletrônica ela era pouquíssimo explorada pelos estudantes. Eles mexiam bastante na impressora 3D, na computadora laser, em programação também. O pessoal, tipo, gostava bastante de diversas áreas, mas a de eletrônica sempre era uma coisa que afastava, sabe, a galera? E daí, conversando com o nosso professor do laboratório, né, o coordenador do laboratório, o professor André Rab, ele... a gente estava conversando, assim, ele notou também essa dificuldade que os estudantes tinham. Em determinado momento ele voltou, de um final de semana, com uns bloquinhos de madeira grandões, assim, com os componentes eletrônicos colados em cima e uns pinos para conectar. E a gente levou isso para nossa aula e, de cara, já teve um contato bem diferenciado. Os estudantes, eles abraçaram aquilo de um jeito bem diferente. E daí, observando esse cenário, o Eduardo, meu sócio, sempre com umas ideias muito loucas, assim, sempre com uma visão muito bacana. Desde aquela época, assim, ele sempre inventava pequenos negócios, sabe? E daí ele observou esses blocos e ele já começou a ter umas ideias de tipo assim, meu? E se fosse menor? E se fosse magnético? E se fosse mais fácil? E se, de fato, desse para construir um projeto com isso dali? Porque os blocos eram muito grandes e o negócio ficava muito feio, assim. Está gerando um resultado bacana, mas não está gerando com a estética bacana. E ele teve, assim, uma energia e uma força muito grande de, pô, eu acho que consigo enxergar um produto nisso daqui. Não é só um projeto, não é só um negócio para ficar aqui no laboratório. Eu acho que dá para fazer um produto. Começou a pesquisar referências, começou a desenvolver os primeiros esboços. O negócio começou a evoluir cada vez mais. Ele escreveu essa ideia para um concurso chamado Sinapse da Inovação aqui em Santa Catarina, onde foi contemplado com um prêmio em dinheiro para transformar essa ideia em um protótipo real. E nesse movimento, né, de finalização ali do protótipo que ele estava desenvolvendo, ele percebeu que ele queria levar isso adiante e me convidou para fazer parte dessa sociedade para ser a pessoa responsável pelo hardware dos eletroblocks. Esse foi onde eu entrei nos eletroblocks para desenvolver. Eu acompanhei, assim, como amiga, né, as etapas anteriores do produto, mas de idealização pelo ponto do Eduardo mesmo. E a ideia é que a gente continue desenvolvendo novos blocos. Esse ano, no primeiro semestre, vão ter novos blocos eletroblocks. Vai ter o nosso e-commerce, vai ter muita coisa ainda para o pessoal aproveitar. E já tem muita gente com eletroblocks em mãos, já tem muitas crianças, jovens, instituições de ensino que adquiriram eletroblocks, que já tem esse produto, que já está, assim, tipo, sanando essa necessidade que a gente tinha lá atrás de dar as nossas aulas de uma maneira mais bacana e do Eduardo de observar isso como um baita de um produto, entendeu? É isso aí. Mais ou menos essa história. Acho que eu pulei algumas coisinhas, mas, no geral, é isso aí. De dar um tutorial de como, aí, de como usar fluxo de solda ou pasta de solda, que é essa melequinha aqui que eu estou passando na placa, né? Então, eu gosto de usar principalmente quando eu vou fazer solda de componentes SMD ou quando eu vou remover um componente eletrônico e botar outro, sendo ele SMD ou PTH, tá? Fora isso, se o pad está bem limpinho, se a placa está bem novinha, às vezes nem é necessário utilizar, tá? Eu gosto de usar esse daqui, ó. Ó. Pega aí da Implastecta, né? Gosto bastante desse daqui. Acho que é muito bom. Me ajuda muito. Acho que é bonzão mesmo. Mas tem gente que não gosta de usar. Tem gente que acha que o negócio pode seguir na placa, que pode identificar. Eu já utilizei há um bom tempo. E todas as vezes que eu utilizei me ajudou muito e nunca trouxe nenhum efeito negativo pras minhas placas. Na verdade, pelo contrário. Minha solda fica muito melhor, o que faz o negócio um pouquinho melhor, né? Mas sempre tem um outro que observa e não gosta. Existem os fluxos de solda líquidos? A Implastecta também tem. Vou mostrar aqui pra vocês. Acho que eu tenho um pacotinho aqui. Ó. Tipo... Não, esse daqui é o isopropílico. Mas tem uns assim, ó. Porque eles são líquidos. E eu não gosto de utilizar. Eu já tentei utilizar várias vezes. Eu não gosto de usar. Porque eu acho que perde a... A... Temperatura do ferro de solda. Eu nunca consigo fazer uma solda boa com ele. Então esse de pastinha pra mim é o melhor. Outros eu não utilizei. Só esses dois. É, o de pastinha pra mim também é melhor, né? Você sempre pensou que ia empreender na fase de faculdade? Não. Essa foi a ideia do meu sócio. Daí ele me convidou e eu aceitei. Mas durante a faculdade eu não achei que eu iria empreender. Na verdade... Tinha um pensamento bem diferente, assim. Eu achava muito que eu iria trabalhar pra alguém. Trabalhar em algum lugar. E tal. Tipo... Eu tinha um pensamento assim. Ah, eu acho que eu quero trabalhar em algum lugar. Evoluir em alguma empresa legal. Que é um pensamento super válido também. Mas depois que eu comecei a empreender. Eu percebi que talvez isso não era tanto o meu perfil, sabe? Mas assim, também não tive experiência de crescer dentro de uma empresa. A ponto de, sei lá, ter um cargo super massa, assim. Mas eu acho que eu me... Sei lá, me encontrei bem nas coisas que eu tô fazendo. Então por enquanto eu gosto muito do que eu tô fazendo. Por um momento eu achei muito, assim, que eu ia... Seguir carreira acadêmica e tal. Mas eu acho... Que em algum momento eu ia dar uma frustrada, sabe? Se eu seguisse. Mesmo. Pelo menos no início. Porque eu acho que hoje eu vejo, assim, que... É muito complexo ser professora e seguir a carreira acadêmica. Eu já tenho poucas experiências de vida, sabe? Eu acho que eu ia dar uma... Uma bugada em determinado momento. Se eu... Se eu continuasse nisso e não tivesse coletado muita coisa ainda. Pergunta. Análise. Quantos... Blocos LED, em sério, os eletroblocos conseguem ligar? Olha só. Pra gente saber quantos blocos os eletroblocos conseguem ligar. Vai depender da fonte de energia. A gente faz um cálculo de que cada bloco LED deve... Deve não. Ele... A gente fez esse cálculo, né? Então, ele consome em média próximo de 50... Entre 50 e 60 miliamperes, tá bom? Vamos colocar 60 miliamperes pra nosso cálculo ficar bem bacana. Então, 60 miliamperes. Agora tu vai pegar qual é a fonte de energia que tu tá utilizando e colocar eles em série. Por exemplo, se tu utiliza o USB do teu computador, tu sabe que tu tem disponível 500 miliamperes. Então, tu já sabe quantos mais ou menos blocos tu consegue colocar. Agora, se tu bota uma fonte de energia como, por exemplo, o Powerbank dos eletroblocos, tu pode até colocar mais. Só que vai descarregar mais rápido. Qual a marca espessura do estanho? Ó, esse estanho aqui, ele tá bem no início, tá? Eu nunca tinha usado essa marca. Ela é a marca Cast, tá vendo? E ela é de 1 milímetro. Eu gosto do estanho de 1 milímetro sempre porque é mais fácil pra fazer a solda pra mim, né? Sai mais estranho numa lição. Qual seu fornecedor de placas? É... O meu fornecedor de placas oficial, que eu faço todas as placas de círculo impressa aqui, é a PCBWay. A PCBWay é uma fábrica que produz placas de círculo impressa. É uma fábrica chinesa, tá? Pode ser saindo www.pcbway.com.br Pra mim, na minha opinião, eu já peguei de outros fornecedores e tive contatos com placas tanto brasileiras quanto internacionais. E das duas internacionais que eu tive contato, com a PCBWay e mais outra, a PCBWay me trouxe um produto melhor. Principalmente nas escritas das placas, tá? Os detalhes ali das escritas sempre foram mais bonitos na PCBWay. E... Nacional, eu não tenho tantas indicações pra te dar, porque eu nunca produzi um produto meu. Eu só vi produtos de outras pessoas, né? De colegas serem fabricados. Que... Muitos gostam bastante. Mas eu não tenho tanto como dar um review alguma assim. Tem conteúdo de hardware e ciência da computação, muito pouco de homem. Mas voltado realmente pras partes do computador que serão processados ou partes de... De controle que serão processados ou no software. Então não é uma coisa muito aprofundada. Tem a parte de... É... Arquitetura de computadores, por exemplo. E que assim, ninguém da ciência da computação gosta dessa matéria. Porque normalmente o pessoal passa assim de um jeito muito... Sabe aquelas matérias que tem na faculdade que ninguém consegue compreender? E o professor parece que sempre faz um case assim de conteúdos que tu não consegue linkar uma coisa com a outra. E tu nunca consegue aplicar isso. É mais ou menos essa matéria na ciência da computação. Queria ouvir os brainstorms sobre futuros projetos do ElectroBlock. Olha só. Eu vou dar alguns spoilers, mas eu não posso dar detalhes ainda. Porque detalhes virão no momento correto. Porém, entretanto, já posso revelar para vocês que temos um planejamento de novos três blocos saindo no primeiro semestre. Tá? Com certeza alguma coisa vai respingar aqui pelas lives, né? Pelos próximos meses. Até porque eu vou estar trabalhando neste desenvolvimento. E existe uma grande possibilidade desse desenvolvimento ser feito em conjunto com vocês. Então, em algum momento vocês... Pode ser, né? Estou verificando ainda essa possibilidade. É uma vontade minha, mas eu não tenho certeza. Não conversei com a nossa equipe ainda a ponto de dizer assim. Ah, ok. Faremos isso mesmo. Isso vai participar. Vai ser legal para a gente, tá? Se não for, se o projeto precisar se manter em segredo até o final, daqui a pouco eu não posso fazer nada. Mas teremos três novos blocos que serão desenvolvidos nesse primeiro semestre. E o spoiler é... Cada um desses blocos, eles mudam os contextos de projetos para o desenvolvimento dos projetos junto com o kit. Que são sensacionais. Então, quem hoje tem o seu kit completo Electroblocks ou o seu kit básico Electroblocks, com mais um desses blocos, porque a pessoa vai poder observar nesses blocos uma possibilidade de projetos, ela vai expandir demais o kit dela. Com apenas esse bloco, apenas esse acessório... Hum... Talvez dando um spoiler aí... Hum... Não sei... Então, assim... É um lançamento muito incrível que a gente vai fazer nesse primeiro semestre. E é uma coisa muito especial para a gente. Porque desde o momento em que a gente começou a idealizar os Electroblocks, o que a gente queria, e isso acho que é natural para quem desenvolve um projeto, o que a gente queria era fazer diversos projetos. A gente teve que limitar, a gente teve que escolher dez primeiros blocos para fazer esse lançamento. Porque a gente precisava focar, a gente precisava começar por algum lugar. Mas a nossa vontade é de construir muitos blocos, muitos blocos diferentes, com ideias diferentes, seguindo o propósito do Electroblocks. Então... A gente tem uma lista de blocos, a gente tem uma lista de ideias. Inclusive a Lele está falando aqui que se pode dar ideia com certeza. E várias das ideias que tem no nosso bloco, muitas aconteceram no nosso Instagram, aconteceram em DM do nosso Instagram, aconteceram aqui em live, aconteceram do pessoal mandando para a gente. Então, pode sim, com certeza. É uma realização muito grande a gente poder estar pronto ou conseguir elaborar uma estrutura que faça com que a gente possa fazer um novo lançamento. porque, querendo ou não, o que dá mais, sei lá, vontade de fazer para nós, eu e o Eduardo, que estamos por trás do Electroblocks, o que a gente mais tem vontade de fazer é criar novos produtos, é desenvolver novas coisas. Ver, claro, os Electroblocks crescendo, mas ver que a gente está conseguindo expandir, que a gente não parou só no nosso primeiro lançamento, sabe? que a gente conseguiu ir além. Isso, os blocos microcontroladores, eles vão acabar expandindo para uma outra proposta, né? Hoje, qual que é a proposta principal dos Electroblocks? Um sinal eletrônica, eletrônica. De forma simples, fácil, segura e divertida. Eletrônica. Quando a gente insere um bloco microcontrolador, quando a gente adiciona os microcontroladores ao universo da eletrônica, o que acontece? A gente acaba, e em diversos produtos a gente observa isso acontecendo, que os componentes eletrônicos funcionam se tiver programação. E se não tiver programação, nada funciona. Então, facilmente a gente vê, por exemplo, a associação de iniciantes na eletrônica, de que um LED só funciona se ele estiver programado, se ele estiver grudado no Arduino. Que um sensor de luz só funciona se ele for controlado por um Arduino. Ou se ele for controlado pela microbit, por exemplo. Que no caso é uma plataforma para iniciantes, muito incrível por sinal. E essa analogia que os Electroblocks quebram. Porque eles trazem uma experimentação de que a eletrônica, ela é muito poderosa por si só. E que tu consegue sim utilizar os componentes eletrônicos por eles mesmos. E depois, em um futuro, uma nova linha de propostas, a gente consegue pegar esses mesmos componentes eletrônicos que a gente imagina que, neste futuro, a gente já vai ter construído uma base muito sólida de conhecimentos sobre a eletrônica. Onde, naturalmente, uma evolução é. Beleza, nós temos todo esse universo que ele é super poderoso. Olha o efeito da programação em cima desse universo. Olha como o negócio fica, tipo, muito pirado agora. Agora, tipo, meu, é uma outra parada, entendeu? Boa noite, Júlio. Os Electroblocks são compatíveis com o Arduino ou outras placas? Se não, vocês pretendem que eles sejam no futuro? Tá, diz então. Hoje, nos Electroblocks, nós da equipe Electroblocks não desenvolvemos nenhuma plataforma de comunicação entre Electroblocks e um Arduino. Electroblocks e microcontrolador. Porém, é possível. Sim. Até mesmo porque a gente vai desenvolver os blocos microcontroladores. Se tu quiser fazer isso por conta, a gente super apoia. Inclusive, eu já fiz aqui com o pessoal. Já mostrei pro pessoal também aqui em live. Já construímos essa interação. Porque os Electroblocks, eles têm uma plataforma de comunicação muito simples. Porque é a comunicação com um componente eletrônico, né? Então, nós temos VCC, GND e sinal. Então, com isso, tu consegue fazer a leitura de um bloco controlador para um Arduino, por exemplo. Tu consegue enviar uma informação, enviar uma energia para um bloco LED, por exemplo. Então, tu consegue manipular essas informações. O protocolo de comunicação entre os blocos, ele é muito simples. Então, tu consegue sim fazer. Se tu, por tua conta e risco, quiser pegar o teu bloquinho Electroblocks e grudar no teu Arduino, um beijo, tá? E eu vou te apoiar até o fim que tu faça isso, mas por sua conta e risco, tá? O que acontece é que, se a gente pretende fazer uma plataforma de comunicação, eu não posso dar muitos spoilers sobre algumas coisas que a gente tem feito por aqui, tá? Mas, em breve, pode ser que vocês fiquem sabendo ainda, provavelmente no primeiro semestre, de uma conexão com uma plataforma bem legal, programável, tá? Não vou dar muitos spoilers. Provavelmente, assim que as coisas acontecerem, eu vou poder vir aqui compartilhar com vocês. Mas alguns testes já estão sendo feitos e algumas coisas estão bem legais para sair, tá? E é possível sim, é muito bacana, dá para fazer. E se em algum momento a gente vai fazer por nossa conta aqui, né? Dos Electroblocks, disponibilizar, vender, comercializar como um bloco, né? Um bloco de conexão com outra plataforma, isso só o futuro vai dizer, tá? Porque como eu falei para vocês, ainda está muito cedo para nós aqui da equipe Electroblocks fazermos algo que envolva programação nesse primeiro momento, né? E os Electroblocks são open source? Ou pensou assim, não, open source é uma palavra muito forte. Nós temos os nossos documentos disponibilizados ao público, né? Mas nós não temos nenhum selo e nenhuma certificação ainda, tá? Ju, eu vou precisar comprar uma solda nova, eu dei pesquisando bastante sobre o assunto, aí surge uma dúvida. Data de validade da pasta de solda é real mesmo? Qual a marca de solda e espessura que você usa para montar componentes? Ó, eu não tenho uma marca específica de solda, mas eu já usei dessa daqui, acho que o meu último stain era dessa daqui, olha que legal. Eita, bati em vocês, dei um arranhão aqui, uixi. Foi mal o chat. Ó, se eu não me engano, é... O meu classique era da minha última solda, eu não tenho certeza se era uma coisa que eu tenho. Daniel, completou aí o Prime. Ai, muitíssimo obrigada pelo seu prêmio por dois meses consecutivos. Um beijo para você. Essa foi aí demais. Desenvolvimento nosso conteúdo por aqui. Muitíssimo obrigada, querido. Então eu não tenho certeza se é essa marca aqui, mas tu vai ver quando tu for comprar, tu vai ver que vão ter umas bem baratinhas e vão ter umas com preço normal. Daí tu vai lá do preço normal, porque é um pouco mais caro assim. A que eu estou usando hoje é essa daqui da Cast, eu estou gostando bastante. A espessura que eu gosto de usar é de 1mm, porque ela é um pouco mais grossinha, eu não preciso ficar jogando um monte de stain quando eu vou fazer a solda. Mas vai depender do tipo de componente que está sobando por aí. Talvez até para componentes bem pequenos a menorzinha seja melhor, mas no meu caso aqui eu prefiro essa maior, porque me agiliza um pouco o processo, tá? Essa aqui é uma de 250g, ó, da Cast, 1mm. Essa daqui eu estou gostando bastante, bem boa. Bem boa essa daqui. E validade, tu pediu validade para pasta de solda, né? No caso do solda em pasta ou alguma coisa assim, né? Boa noite, Deus. Tchau, tchau. Tem validade sim, tá? Porque às vezes ela vem seca. Se ela está fora da validade ou alguma coisa assim, não é bacana. Qualquer coisa que tem validade é porque está lá porque tem que ser usado, né gente? E vocês ficam aí, ai não, só faz um dia que essa aerovina aqui venceu. Daí tu vai lá e come. Não come, gente. O negócio está lá que é para ser seguido, né? Para de comer comida estragada e... Isso aí. Eu ouvi dizer que a validade de fluxo era só por conta da exigência mesmo, mas dava de usar bem depois vencido. Tipo a validade de perfunça. Daí o amigo chega num rolê, todo mundo acha ele fedido, ninguém fala nada. Você não sabe por quê, né? Só porque que não é convidado mais depois, né? Se for pasta de solda que tu está falando, tipo, pasta de solda assim ó, tá vendo? Isso daqui tem validade sim, inclusive a minha não está mais boa não. Ela seca e fica super difícil de tu conseguir fazer uma solda com ela meio ressecada, sabe? Então é bom que tu tenha, pelo menos, né? Se for uma solda assim, isso daqui precisa ter uma que está bem bacana, né? Está bem novinha. Em questão de estanha assim em rolo, eu não vou saber te dizer. Eu até nem vi data de validade. Tem que saber que tinha na real.